Oi, aqui é o Guilherme Ávila do Magiconline.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um movimento muito conhecido com os mágicos e também jogadores de cartas, movimento bem bonito que é o famoso leque, como abrir um leque, eu vou te mostrar. Então eu vou te mostrar vários movimentos, como abrir um leque usando o indicador, um leque circular assim, que fica parecendo que é feito por um compasso, né? Como abrir um leque com duas mãos, um leque duplo, né? Cada metade em uma mão. Como abrir um leque com uma mão só. Eu vou te mostrar como fazer o leque gigante, o Jumbo Fan. Enfim, diversos tipos de leques. Vou te mostrar aqui exatamente como é a posição dos dedos para você poder fazer isso com o seu baralho. Então vamos começar a explicação do leque simples, usando as duas mãos. Vamos lá, como fazer um leque? Eu vou começar primeiro com o Index Fan, né? Que é esse primeiro dedo aqui, né? Que é o Index Finger, que eles chamam em inglês. Então lá, o baralho está na posição mecânica, mão esquerda, se você é destro. Se você não sabe o que é a posição mecânica, assista o começo dessa série de vídeos grátis sobre o básico da Cartomagia, que você vai entender como segurar o baralho com essa mão aqui, nessa posição, tá? Mão direita vem e pega no Biddle Grip, que eu também ensinei isso nos outros vídeos sobre a posição, como segurar o baralho. O Biddle Grip, o indicador fica aqui. O que você vai querer é tirar o indicador aqui de cima e botar o indicador na lateral, certo? O indicador vai ter que ficar aqui, na lateral, como se você fosse fazer aquele movimento de spread, de esparramar as caças na mesa. Só que em vez, o seu indicador idosa aqui, em vez de fazer isso aqui na mesa, ele vai fazer no leque, tá? Então vamos lá, baralho na mão esquerda, mão direita vem e bota o indicador aqui do lado, e ao mesmo tempo que o indicador fica aqui do lado, a mão esquerda já se posiciona de novo e ela vai segurar o baralho assim, certo? Nessa, os dedos todos juntos e o polegar aqui no lado oposto. E aí a mão esquerda, desculpa, a mão direita que segura o baralho, ela vai torcer em sentido anti-horário, porque daqui a pouco ela vai girar em sentido horário. São duas coisas que são muito importantes aqui. Primeira coisa, a pressão que você faz aqui na sua mão. Você quer manter pressionado, mas também não tão forte. É difícil, na verdade é literalmente impossível explicar num vídeo qual a pressão que você tem que fazer aqui. Isso aqui é melhor você pegar um baralho em casa e ir praticando, você vai vendo, muita coisa vai dar errado no começo, você vai ver que o leque vai ficar feio, 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 e daqui a um, depois de um tempo, você vai conseguir fazer o leque ficar redondo. E um detalhe importante, o baralho, a qualidade do baralho importa demais. Esse aqui eu estou usando o baralho bicycle, você pode usar outros modelos também, não tem problema, mas se você tiver dúvida sobre qualidade do baralho, assista um vídeo aqui no Magic Online também, magiconline.com.br, na parte, nessa série de vídeos grátis sobre o início da cartomagia, eu tenho um vídeo que eu gravei, um vídeo bem longo inclusive, explicando tudo em detalhes sobre modelos, marcas, tipos, tamanhos, borda sem borda, várias coisas sobre qualidade do baralho, tá? Não adianta você tentar abrir um leque, por melhor que seja a sua técnica, com um baralho, por exemplo, de plástico, vai ficar muito feio, as cartas vão grudar. As cartas de plástico, elas criam um vácuo entre elas, elas não vão ter esse deslize bonito aqui. Mas bem, dado que você está com um baralho bom, um baralho que preste, digamos assim, um baralho que preste, a técnica é essa. Começa na sua mão esquerda, sua mão direita vem no Beetle Grip, o indicador fica na lateral do baralho, porque é o indicador que vai dosar a quantidade de cartas que você vai deixar ficar e levar para frente. Mão esquerda segura nessa posição. E aí o que vai acontecer é que o seu indicador, se eu fizer devagar o leque vai ficar bem feio, tá? Porque a velocidade importa também. Está vendo que as cartas ficaram grudadas em grupos? Isso também tem a ver um pouco com a velocidade que eu fiz. Quando a gente faz direitinho, combinando a pressão perfeita com a velocidade perfeita, o leque fica direitinho, né? Certo? Não tem muito o que falar sobre isso. O que importa de novo é a qualidade do baralho e a sua técnica, né? E a posição dos dedos aqui. Mão esquerda segura sempre assim, não tem nada além disso. E a mão direita... A mão direita que faz o movimento circular com a função principal do indicador. É o indicador que está deixando as cartas circulares, as cartas ficarem assim. Bom, vamos lá. Sobre a mão esquerda. Eu falei que ela segura as cartas assim. Mas só para deixar claro, ela não vai pegar na ponta, no canto inferior esquerdo do baralho. Não é isso que você quer, senão o leque vai ficar distorcido, ele vai ficar assim. Por mais que ficou bonitinho aqui agora, mas esse aqui está um leque distorcido. Você quer segurar... Você quer segurar no canto inferior direito, não no canto inferior esquerdo, no canto inferior direito. De forma que essa quina de baixo, ela fica em contato com os seus dedos. Então você não quer deixar essa quina solta. Você quer deixar essa quina em contato com os seus dedos. Por que isso? Porque você vai ver esse círculo aqui acontecendo aqui. Como se fosse um... Deixa eu ver se eu troco de mão para poder te mostrar. Forma tipo um círculo aqui, como se fosse um... Como é que eu falo isso aqui? Um caracol. Uma espiral. Certo? Então, de novo, em tempo real, seria assim. Mão esquerda segura, mão direita pega, coloca o indicador do lado, a mão esquerda reposiciona, segurando não nessa quina, mas na outra quina. Nessa quina aqui. E aí agora a mão direita, o indicador que dosa isso. E com um pouco de prática, você consegue fazer os naipes das cartas quase todos aparecerem. O valor e os naipes. Certo? Esse aqui é o index fan, que é o leque com o dedo indicador. Por quê? Porque é o seu indicador que está dosando a quantidade de cartas que vai ser esparramada aqui nesse movimento circular. Agora, para fazer o leque com o polegar, né? Lembra? A versão anterior, eu ensinei a fazer com o indicador e agora com o polegar. É a mesma coisa. Para ele estar na sua mão esquerda, você troca para a sua mão direita, mas em vez de você segurar assim, você vai botar o polegar aqui do lado. Assim. E aí é o seu polegar que faz o movimento circular. A mecânica é a mesma. O que muda é o dedo que faz esse movimento. Eu não costumo usar esse leque. Para mim, eu sempre me adaptei melhor com o indicador. O leque fica muito mais bonito na minha mão. Mas vários mágicos só fazem com o polegar. Vários mágicos só fazem o leque assim com o polegar. Inclusive, o Dani D'Aortiz, eu acho que, pelo que eu me lembro, ele sempre usa o leque assim. Não existe o certo nem o errado. É o que você se adaptar melhor. Então, você pode abrir com o indicador do lado. O indicador fazendo esse movimento. Ou então, com o polegar do lado. Do polegar fazendo esse movimento. Aí você vê o que sai melhor para você. Eu prefiro, para mim, o indicador. Agora a explicação para o leque duplo. Cada mão segurando metade do baralho. Continuando, então, o tutorial sobre leque. Deixa eu te mostrar aqui agora o leque com as duas mãos. Como é que você faz esse leque? É esse aqui. Eu mostrei lá no vídeo da performance. As suas duas mãos abrem assim. Como fazer isso? O baralho começa com a sua mão esquerda. E você vai fingir. É como se fosse o movimento de você embaralhar no Riffle Shuffle. Que é o embaralhamento americano. Esse embaralhamento aqui. É como se fosse esse movimento. Se você não sabe fazer isso, então assista o vídeo nessa mesma série de vídeos gratuitos. Tem lá na parte de embaralhar, que eu mostro como embaralhar o baralho assim. É importante, porque esse leque, o leque duplo, ele começa nessa posição aqui. Então você não precisa saber fazer isso aqui. Isso você não precisa saber. Mas pelo menos esse começo de estar na sua mão esquerda, posição mecânica, mão direita vem. Falange sobrou aqui. Porque o Beetle Grip é assim. Se você viu como segurar o baralho, quando eu explico o Beetle Grip, sobram poucos dedos aqui. Sobra uma parte pequena dos dedos. Você não quer isso, você quer mais fundo. Você quer a falange inteira aqui. Para você poder segurar as cartas e fazer isso aqui. Então, uma vez que você deixa a metade cair, sua mão esquerda entra. E aí é o mesmo. Então, nessa posição aqui que você está aqui, agora, eu poderia embaralhar. Ou então eu posso abrir o leque duplo. Vamos abrir o leque duplo, então, aqui. Mão esquerda, posição mecânica. Mão direita vem. Sobra mais falange aqui. Aqui atrás, dá para ver? Então, isso aqui faz uma sustentação muito importante. E o seu dedo indicador está curvado aqui, fazendo como se fosse uma mola aqui. O dedo indicador pressiona para baixo. E o polegar e esses dedos aqui de baixo sustentam as cartas. Então, as cartas ficam envergadas. E agora, o polegar passa a metade. Mão esquerda entrou. E você está nessa posição. Agora, em vez de você segurar assim. Vou até virar aqui minha mão para ficar melhor para a câmera. Em vez de você segurar assim, você vai segurar assim. Posição de jaula. Posição de jaula. Então, deixa eu mostrar com uma mão, porque qual a outra é simétrica? Posição de jaula. As cartas estão enjauladas. Seu polegar está aqui atrás, seus dois dedos aqui na frente, o indicador na lateral esquerda e o dedo mínimo na lateral direita. Na mão esquerda é a mesma coisa. Ficaria assim. Ok? E de novo, como que eu chego nessa posição? Muito fácil. Pego aqui, joguei. E agora eu estou nessa posição aqui. Agora, essa posição aqui é importante porque ela sustenta o baralho de tal forma que se você tirar o polegar daqui, as cartas não vão cair, porque elas estão presas aqui. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, o seu polegar desce para o canto inferior e você vai esparramar as cartas. Devagar, fica feio assim. Deixa eu fazer com uma mão primeiro, depois eu mostro com as duas. Inclusive, está aqui um exercício bom para você. Pega o baralho, pega a metade dele e tira. Usa só a metade que sobrou. E o exercício que você vai fazer é esse aqui. Você vai pegar o baralho por aqui, dois dedos para cá, tipo jaula assim. Então, está aqui, posição mecânica. Você vai pegar, tipo, essa grade, essa jaula. Por que eu falei grade? Jaula, jaula. E o polegar direito vem e faz isso. Então, esse aqui é um exercício bom para você poder fazer. Mão esquerda, posição mecânica, mão direita vem, dedos nas laterais e o polegar faz isso. E a mesma coisa você pode fazer com a mão esquerda. Porque aí a mão direita segura o baralho, a mão esquerda vem e faz isso. Repare que é um movimento circular. Você segura um monte de cartas e o seu polegar faz como se fosse um... Ele faz um círculo. O seu polegar empurra para cima e os seus dedos puxam para baixo e para o lado. Se fosse com menos cartas, funciona também. O movimento é esse. Então, uma vez que você tirou metade do baralho e você praticou isso aqui, o que eu sugiro para você agora é fazer aquele começo do embaralhamento americano. E agora que você tem a manha já de fazer com uma mão, é só você abrir aqui com as duas. Aí você pode fazer isso aqui, fica bem legal também. Tá? E uma coisa que o pessoal faz também às vezes é juntar, assim, como se fosse misturar as cartas. Como se fosse um tipo de embaralhamento, né? Certo? Então, a técnica seria essa. Para treinar, eu sugiro pegar metade do baralho e ficar brincando com a mão esquerda e ficar brincando com a mão direita. Assiste TV fazendo isso. Pega a sua série de filmes preferidos no Netflix e brinca disso aqui, porque demora um tempinho para você poder pegar esse movimento aqui, tá? Mão esquerda, posição mecânica, mão direita com dois dedos na frente, posição de jaula. Assim que você estiver aqui, olha só. Você faz isso. Então, é isso aqui. Não tem nenhum segredo, de novo, a posição dos dedos e a qualidade do baralho e a pressão que você faz, tá? Pratica na frente da televisão esse movimento aqui. Pratica isso. E com o tempo, quando você menos esperar, você vai ver que você vai estar conseguindo, você vai conseguir fazer esse leque. Só para finalizar, eu vou te mostrar por um outro ângulo. E agora, no ângulo da minha direita aqui, né? Tá certo? Só para você poder ver o que acontece aqui. Vem para cá. E abre. Você faz devagar, o leque fica... mais feio, mas basicamente é isso. E só um detalhe é o seguinte, o baralho, ele tem os naipes, os valores, só em dois cantos. Os outros dois cantos são brancos, né? Você pode ver isso aqui acontece com todas as cartas. Então, se você abrir o leque com a sua mão direita, os naipes aparecem. Com a sua mão esquerda, fica branco. Correto? Com a mão direita aparece, com a mão esquerda fica branco. Alguns baralhos são impressos, eu até mostrei isso, eu mostrei no vídeo que eu falo sobre marcas e tipos de baralho, assiste lá que eu mostro isso. Alguns baralhos possuem a impressão nos quatro cantos, para quem joga poker, porque aí você pode pegar qualquer canto e espiar, que você nunca vai enxergar um canto em branco. Todos eles vão ter o valor, né? E o naip da carta. Então, se você tem nos quatro cantos, aí sim, quando você abre aqui, apareceria nas duas mãos. Mas, só para você saber que isso aqui é normal, né? Isso aqui as pessoas fazem, pô, por que no meu não está aparecendo? É porque realmente a impressão das cartas, na sua mão esquerda vai ficar branco, e na sua mão direita os naipes vão aparecer. Ok? Pratique aí, esse aqui é o leque duplo. Agora, a explicação para o leque com uma mão só, uma mão apenas, o one-handed fan. Agora, vamos ver como abrir um leque com uma mão. Você deve estar pensando, pô, Guilherme, mas eu já sei, porque você mostrou como fazer assim, né? Então, com uma mão é muito fácil, é só você pegar o baralho aqui e fazer isso. Realmente, você pode fazer isso, mas você percebe que esse leque aqui, ele não é redondo, ele não é circular. É bonito e tal, não sei o que, você fazer... Com muita carta ele fica até meio feio, né? É melhor fazer com menos cartas. Mas ele não é um leque redondo, circular. Existe uma forma de fazer o leque redondo com uma mão, tá? Eu vou te mostrar aqui agora, como fazer isso aqui. Deixa eu só embaralhar, para as cartas misturarem e deslizarem melhor. Seria assim. Esse leque aqui, opa. Às vezes, quando as cartas estão um pouco viciadas, meio tortas, o leque quebra no meio do caminho. Mas, vamos lá, seria o leque assim. É claro que ele não vai ficar... é raro você fazer ele tão bonito quanto você faz com duas mãos, né? Mas a técnica aqui é essa aqui. O baralho fica na posição mecânica, mão direita vem e segura nessa quina aqui. E ela segura bem rápido, é só para a mão esquerda poder trocar de posição. E a posição da mão esquerda vai ser essa aqui. Eu quero te mostrar para um outro ângulo, para você poder enxergar exatamente como que é essa posição. Mão direita vem, segura aqui e a posição é essa, tá? Por esse ângulo dá para ver melhor. A mão esquerda, ela só muda, ela muda para cá. E olha só, os seus dois dedos ficam nesse canto aqui, certo? Ficam nesse... Bem... Eu ia falar inferior esquerda, mas na verdade pode ser superior também. Depende da... Isso aqui é relativo, né? Mas o polegar fica nesse canto e é muito importante. O polegar vai meio que dosar a quantidade de cartas que vai passar para o outro lado. Tá? O polegar faz pressão e os outros dedos... Os outros dedos, eles abrem. Eles vão abrindo aqui. Pega o baralho, faça isso que você vai ver que o movimento é até um pouco intuitivo. É difícil explicar como que esses dedos puxam as cartas, mas... O dedo indicador e o dedo médio... O dedo indicador faz pressão também e o dedo médio ajuda, tá vendo? O dedo médio que vai fazer esse movimento circular. E aqui no caso, enquanto o index fan e o thumb fan, né? Que é com o polegar, acontecem no movimento... Acontecem no movimento horário. Horário. O leque com a mão, ele vai ser em sentido anti-horário. Certo? Vai ser anti-horário. Deixa eu ver se eu mostro de baixo para você poder enxergar essa posição exata. Isso aqui é a posição com a câmera vista do outro ângulo, para ver se dá para enxergar... Tá vendo? Baralho na posição mecânica, mão direita segura, troca. E aí, o dedo médio, o anelar aqui por baixo, faz esse círculo. Você consegue... É rápido, eu sei, eu estou fazendo rápido, porque se eu fizer devagar, o leque meio que não abre, tá vendo? Deixa eu tentar fazer devagar aqui, para você poder enxergar. Mas o leque... O leque não abre. Você faz rápido, você pega o momentum e o deslize das cartas, e com a pressão certa, fica bem melhor. Então, o movimento é esse aqui. Agora a explicação para o leque gigante, o leque jumbo. Seguinte, você precisa ter as cartas intercaladas, tá? E tem várias formas de fazer isso. Você pode pegar o baralho no embaralhamento americano e fazer isso. O importante é você ter essas cartas intercaladas, porque depois você vai fazer isso aqui, tá? Eu vou ensinar como fazer, mas... Outra forma de fazer isso aqui é a seguinte. Você pode pegar o baralho nessa posição, separar metade aqui, tá? E intercalar pelas quinas. Isso aqui a gente chama... É como se fosse... A gente chama... Na mágica eu tenho o embaralhamento faro, que é o embaralhamento perfeito, depois eu falo mais sobre ele. Aqui no caso não precisa ser perfeito. Acabou que eu fiz perfeito aqui, mas não precisa. É só você... É só você... Eu vou fazer de propósito aqui para não ficar... Para não ser o embaralhamento perfeito. Não precisa ficar uma carta atrás da outra, tá? O que... Eu quero duas. Aqui, aqui de novo ficou o faro perfeito, né? Que é uma carta depois da outra. Então, como eu não quero que fique perfeito, eu trago um para cá, porque agora eu tenho um sanduíche. Eu tenho um sanduíche de cartas, tá vendo? O sanduíche que eu falo, porque começa aqui e aqui. Se fosse perfeito, estaria uma para lá. Porque uma assim, uma não, uma assim, uma não, uma assim, uma não. Mas eu quero botar para cá, para eu poder segurar isso aqui. Então, aqui você pode... Como é que você faz isso aqui? Ou você faz com o index ou com o polegar. Nessa ocasião, eu até prefiro com o polegar, porque é a posição que você está segurando os meios aqui, né? Para as cartas não caírem, você segura os meios. E aí você vira em sentido anti-horário. A mão esquerda segura, como se fosse naquele leque que eu já mostrei, que é o leque simples, né? Com uma mão. E agora o seu polegar faz o circular ou então o indicador. Vou fazer agora com o indicador. Eu fiz devagar aqui e ficou isso, tá vendo? Que às vezes pode ficar buraco aqui, né? Com um pouco de prática você vai fazer, vai ficar bonitinho assim. Certo? Então, ah, mas eu não sei entrelaçar as cartas. Você pode fazer até na mesa. Você pode fazer até na mesa. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Você pode fazer até na mesa, que eu mostrei isso aqui, que é o embralhamento de mesa. Você entrelaça também. Não importa a forma como você faz isso. Eu vou fazer de novo da forma que eu prefiro. Que eu já tenho mais prática em usar assim. Mas, aqui de novo, isso aqui é um faro perfeito. Ficou uma carta entrelaçada na outra. Então, se ficar assim, você não quer que comece com uma carta aqui e termine com outra em cima. Você quer botar para baixo, tá? Para baixo. E aí, o que você faz? Com um polegar, você abre. Veja que são dois leques. Tem um lequezinho pequeno e um leque grande, né? Essa aqui é a ideia. Bem simples. E só um detalhe aqui, que é o seguinte. Uma vez que você... Uma vez que você aprendeu como fazer aquele leque com uma mão assim, né? Que eu mostrei em algumas explicações atrás. O que você pode fazer? Você pode fazer o leque, o jumbo, né? Deixa eu passar ele para cá. Você pode fazer o jumbo assim. Muito fácil. É só você, com uma mão... Deixa eu pressionar aqui. É só com uma mão você... Eu fiz devagar, mas com prática, você pode abrir o leque gigante com uma mão só também. É só usar a mesma técnica. Só usar a mesma técnica. As cartas vão estar entrelaçadas e aí quando você abre aqui, o leque gigante vai abrir também. Então, esse aqui é o jumbo index fan. É só você entrelaçar as cartas e abrir o leque da mesma forma como você abriria normal, que o leque vai ficar gigante. Então, esse aqui foi um vídeo, foram várias explicações ensinando vários tipos de leques. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Alguns você vai usar com mais frequência, outros você vai usar com menos frequência, né? Em mais raridade. Então, pratica os movimentos. Você pode usar não só quando você estiver fazendo mágica, mas também às vezes quando o seu baralho está um pouco viciado, as cartas estão um pouco grudentas. É legal você embaralhar, fazer uma cascata, abrir leque. As cartas costumam despregar uma das outras. Pratique bastante e qualquer dúvida você já sabe, é só mandar um e-mail para a gente aqui do Mágica Online, magica.guilhermeavila.com.br Um abraço, até logo.